Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí o dia e o horário e os locais para vocês assistirem o episódio 6 da 4ª temporada de Demo Slayer E não só isso, a sinopse aí para todos vocês terem uma ideia, uma base do que vai acontecer no episódio 6 da 4ª temporada de Demo Slayer Mas para entender toda essa história galera, eu peço para ficar até o final do vídeo, desde já deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Eu conto com o like, com o compartilhamento e o comentário de todos vocês Falado tudo isso galera, bora começar Bom galera, com o lançamento previsto para 16 de junho, o episódio 6 da 4ª temporada de Demo Slayer ganhou aí a sua sinopse Depois de superar o treinamento de Igura e Sanemi, Tanjiro e Zenitsu vão para os campos de treinamento de Himejima Que dizem estar localizado nas profundezas das montanhas Depois de um reencontro muito esperado com Inosuke e Murata, que já começaram a treinar, começa o treinamento rigoroso de Himejima Bom galera, como sabemos aí, Himejima ele é considerado um dos pilares, um dos Hashiras mais fortes que temos aí E também é um Hashira mais velhos que temos aí na corporação de Demo Slayer Então vai ser um treinamento muito, muito rigoroso Quando a gente volta aí na primeira temporada Vimos que Tanjiro Kamada ele passou pela seleção aí do caçador No caso não só ele, mas também Zenitsu e principalmente aí Genya Shinazugawa O irmão aí de Sanemi Shinazugawa Quem lembra Genya ele tinha aí, digamos, o tipo de corpo né De Tanjiro e até mesmo de Zenitsu, ele era mais baixo, era mais fraco Mas então aí Himejima após aí Genya se tornar um caçador de demônios Ele chamou para fazer o seu treinamento E ao longo do tempo aí, durante a primeira temporada Tanjiro conseguiu ver Genya Shinazugawa E viu que até o corpo dele mudou, a altura dele mudou Ele estava mais forte e mais hábil da forma que ele viu aí na primeira vez Então assim, para vocês terem uma ideia Se em pouco tempo que teve toda essa situação com Genya Shinazugawa Ele se tornou tão forte, imaginei Tanjiro e Zenitsu Será um treinamento bem rigoroso aí E o último treinamento do Hashira E o treinamento do Sashiras E já falando para vocês galera, faltando aí Com esse episódio 6 Três episódios para terminar a quarta temporada de Demon Slay Então tá muito, muito próximo de acontecer várias coisas E galera, o episódio ele sai todo o domingo aí Às 14h45 Buck, eu não tenho a Quarty Hall Porque é na Quarty Hall que sai esse horário Pode me falar outros locais que eu possa assistir Claro pessoal, vou passar para vocês aqui sites e aplicativos Então vamos lá Sites SubAnimes, AnimesOnline.site, AnimesBrasil e AnimesOnlineVip Aplicativos, XAnimes, RomuraAnimes, AnimesTV, AnimesBrasil, Tomato e também Giganima Todos esses locais tem disponível a quarta temporada de Demon Slayer Bom galera, eu sou o Buck, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau, tchau